Nos dias de hoje, as empresas precisam formar líderes dentro da cultura brasileira, mas boa parte da literatura é feita com conhecimento externo, ou seja, conhecimento adquirido em mercados como o europeu, o mercado americano, e que não são necessariamente úteis no mercado brasileiro, se aplicado sem nenhuma adaptação. Portanto, quando a empresa necessita formar um gestor na cultura brasileira, ela precisa de um material que não apenas diga quais são as melhores práticas, mas que elas já estejam traduzidas dentro da realidade brasileira. É por isso que nós reunimos exatamente isso, a nossa experiência de mais de 10 anos no desenvolvimento de líderes brasileiros, com as melhores práticas internacionais, mas já adaptadas e testadas na nossa cultura. Deste modo, não apenas o gestor, mas a empresa vai ter um material que ela vai poder usar com bastante segurança, porque é um material que já foi testado ao longo de mais de 10 anos na formação de líderes brasileiros. Nós escrevemos um livro, Forjando Líderes de Ouro, que fala exatamente sobre isso, as melhores práticas de liderança já adaptadas para a nossa cultura. E aí E aí E aí E aí Obrigado.